Começando a comparação, o Samsung Galaxy A20 é um smartphone 4G dual chip com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Motorola One também é um aparelho 4G dual chip, mas com 14,9 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Galaxy A20 tem tela infinita de 6,4 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Motorola One, temos display Max Vision de 5,9 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do Galaxy A20, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Motorola One também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Galaxy A20 chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 3 GB de memória RAM. Já o Motorola One vem com o Android 8.1 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o Galaxy A20 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o Motorola One conta com bateria 3.000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do Galaxy A20 são o design de borda curva com pegada confortável e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Motorola One são o Android One com atualizações constantes para as versões mais recentes do Android e a capa de proteção que já vem na embalagem. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E se inscreva no canal.